Voltando à aula, meus amores. Isso, Manu. Estou, está voltando. E o Rani e o João Miguel, isso aí. Aí, meu gatinho. O Rácio já está escrevido aqui na linha. Está escrito? Você escreveu o quê? É do rato. Eu vou escrever agora a rede, que já está escrito aqui o rato. Olha só, aí você irá escrever seguindo a linha aí, ó. É do rato? Ó, rede. Olha só. Como que é o espaço? Manu, você tem que começar aqui, ó, princesa. Olha a tia ali mostrando, ó, rede. Ó, o Ré, aí o D vai lá na... Tia, eu não estou vendo. Olha só. Palavra, rede. O R vem aqui nesse espaço, aí o D, ó, ele sobe aqui em cima, ali em cima, tá bom? O pauzinho da letrinha D. Deixa a titia arrumar uma cor mais clara, porque fica ruim, né, pra vocês verem. É porque é azul o papel, tia. É, fica ruim. A tia ali vai tentar arrumar uma cor aqui mais clara. E folha em branco. É, a tia ali tem uma folha em branco. Vou pegar aqui. A folha em branco é a melhor pra tia ali fazer. A tia ali vai colocar amanhã, é um quadro aqui, tá bom? Pra ficar mais fácil, pra vocês verem. Nossa, que palavra grande, rinocerante, hein, tia? Grande, não é? Grande, não é? Você vai ter que escrever pequeno, senão, assim, olha bem o espaço, não faz... E a letrinha é muito longe uma da outra, não. Senão, não vai dar pra escrever. Olha aqui, Manu, a hora que você for escrever, re, dê. Vocês olham o espaço, olha só. O ré aqui dentro, ó. E o dê, o pauzinho do dê sobe aqui, nessa linha em cima, ó. E o e aqui dentro, ó. Pô, deixa eu recortar com a tia. Agora, você vai fazer o seguinte. A tia tia vai já deixar pro João Miguel. Ele vai fazer isso aqui pra tia ali, ó. Enquanto você... Tia, qual? É a página 23, tá? Sim. O 2 e o 3. Procura aí que é bom que vocês já aprendem os numerais. 20 e 3. Aqui, super facinho. Olha aqui. Pesquise, recorte e cole palavras com a sílaba. Quá, pó, né? Aqui também, o quê? O u e o ó, fala có. Igual se fosse o sonzinho do c e o ó, có. Ó, e aqui, ó. Quer que identifique as circulando as nas palavras pesquisadas. Então, você vai procurar as palavrinhas que tem... Que eu ainda tô no caderno de capodura. Ok, meu amor. Aí você irá procurar as palavrinhas que tem essas sílabas. Aí você irá recortá-la, a palavra. Vai colar aqui e vai o quê? Circular essas sílabas, tá? O quá, o có, o quê e o quê. Olha lá, ó. Qual que é? Quá, o quê, o quê e o quê. Esse aqui, ó, a gente pode falar... É igual o sonzinho do c e o ó, có. O ó. Depois aqui, ó. Há palavras com, aqui, ó. Com o quê, com o quê. Aí vai colar aqui e depois vai circular, tá? Esses pedacinhos da palavra. E aqui embaixo, ó, é as palavrinhas... É, aqui, ó. Pesquise, recorte e cole palavras com... Rá, ré, ri, ró, ru, rão. Aí vocês irão recortar, colar e circular esses pedacinhos, ó. O Rá, o ré, o ri, o ró, o ru e o rão que estiver nas palavrinhas que você colou. Essa aqui, ó, essa atividade tem que ser feita com calma, tá bom? Não precisa fazer com pressa. Nós temos muito tempo pra terminá-la, ok? Eu já fiz. Você já fez? Vou pegar pra capar aqui, ó. Vó, já recortei. Primeiro você recorta e depois que você corta... Aí depois você irá circular essa... Olha só, é pra... Olha aqui, o João Miguel, é pra recortar a palavrinha, tá? Aí não é sozinho o que e o que não. É a palavra. Tá bom, Tô? Ah, letra A. Aqui. Aqui? É, aqui. O que é isso? Aqui? Aqui, ó. Ai! Ai, meu amor, o que é isso aí, meu príncipe? Ele achou a palavra aqui. Aí perguntou o que é isso. Aí eu falei aqui. Aí ele, no ombro dele, ele... Ai! Aqui, ó. Olha só, João Miguel. Aqui é o lugar, ó. Aqui. É o lugar. Aqui. Entendeu? Aqui é o meu ombro. Aqui é o meu ombro. E isso? Parabéns. Por hoje são só essas atividades, né? Ai, tia, ele está calor, né? Aí daqui a pouco, quando terminar, aí vocês tomam um banho na água, bem gostosa. Aí vocês vão no salpapá delicioso do banho. Deixa a tia ver, Manu. Parece que você recortou a palavra. Aqui, sim. Ô, tia! A vovó pode ajudar a recortar? Pode. Pode sim, vovó. Pode ajudar. Pode ajudar, né, meu amor? Aqui, vim para essa rede. Vim para... Mas, igual a tia ele falou, essa atividade você pode ter calma. Não precisa fazer rápido, não. Porque essa aí, ela demora mais, não é? Precisa de mais tempo. Tá bom? E se não der para terminar agora, pode terminar mais tarde, tá bom? Ou outro dia. E aí, Yohane? Princesa, você não quer falar com a tia ele, não? Por que está tão quietinha, meu amor? É o calor, né, Yohane? A tia ele também está... Ô, tia! Já falava a palavra que minha avó achou. Che, que. Isso. Que, u, e, u, e, que. Aí, depois que você colar, você irá circular o que. Ok? Isso mesmo. Aí, procura primeiro, para depois você colar. Porque eu não estou achando nem U. Ah, nem. Sério? Nem Tua, quer dizer. Manu, mostra para a tia. Esse aí tem o R e o O. Ró. Então, já guarda essa palavrinha. Quem? Ô, tia, eu achei um U. Tia, é a página 23? Oi? É a página 23? Isso, meu amor. É a página 23, meu príncipe. Manu, você tem que recortar primeiro, para depois colar. Olha aqui. Primeiro, Manu, vai ser as palavras com quá. As palavras... Olha só, não precisa que comece com quá. Mas que tenha o quá na palavra. Depois com quá, com qué e o quí, Manu. Aí depois que é com rá, ré, ri, ró, rú, rão. Depois. Primeiro, vamos fazer essa aqui em cima, Manu. Isso. Quem? O qué? Isso mesmo. Agora com quá, o que falta? Olha aqui. Aí você procura com quá e depois aqui, ó. Quá. Isso. Quá. Tem um quá aí. Aí depois, quando colar, você irá circular o quá. Hum, não tenho muito. É essa. Manu, mostra lá para a mamãe se você está colando aí no espaço certo, Manu. Por que você não está mostrando aqui para o Titi? Porque senão você vai colar no espaço que não é para colar e não tem jeito de tirar. Vai rasgar o seu livro. Será que tem aqui? Agora, o mais difícil para achar é com esse aqui, ó. Q, U e O. Col. Que tem um sonzinho do C e O, né? É o mais difícil. Aí se não achar, não tem nada não. Cola aí o que vocês acharem aí, tá bom? Aí depois procura. E a hora que achar, cola. Manu, mostra as palavrinhas para a Tia Eli para mim poder te auxiliar, princesa. Coloca aí a revista aí que a Tia Eli vai te auxiliando. E o Rani, qual atividade que você está fazendo, meu amor? Ai, que legal. Esse da colagem, o Rani, a Tia Eli não foi no colégio, a Tia Eli tem que ir lá. Mas só que esse aí, mamãe, mamãe da Rani, aí a tia, igual eu te expliquei, que não precisa preocupar não, tá bom? Aí faz a atividade isso, o Rani. Faz o caderninho. Aí depois, se você quiser recortar as palavras, na hora que tiver um tempinho, aí a gente vai colando na folha, que aí a Tia coloca na pasta dela, tá bom? Assim que puder. E o Rani, por que você não falou nada com a Tia Eli hoje? Eu estou esperando aquele sorriso lindo. A Tia não está vendo aquele sorriso lindo. Não estou. Cadê o sorriso da minha bonequinha, das pernas grossas? Hã? Cadê, Tia Eli? A mochila chegou a toda. Isso. Cadê o dentinho, meu amor? Isso, Manu. Parabéns. Cadê o dentinho, meu amor? Foi para o final? A minha mãe achou o cor. Achou? Olha aqui. Mostra para a Titi. Esse foi o mais difícil. Isso. Esse é difícil demais, amor. Porque tem o sonzinho do C e o O, C, né? Esse aí é super difícil mesmo. Para achar uma palavra com ele é raro. Coca, co. Não. Coca, co. O O. É. É, é isso mesmo. Coca é com C e o O. Porque esse aí tem o sonzinho do CO. Mas não se escreve esse aí com C e o O, não. É o Q, U e o O. Ok, João Miguel? A letrinha do queijo. Isso, vovó. A letrinha do queijo. E você, Eitor, tá fazendo, meu amor? Pode colar. Não, o que? Falta esse. Não, eu já tenho. Agora você irá circular, tá bom? O Q, o Q, o Q. O Q. Circula para depois colar? Não, aí você pode colar, aí espera secar, né? Senão rasga, né? Aí depois ele circula, tá bom? E aí, Davi Lucas, como que está essa atividade aí? Está joia? Oi, tia. Oi, amor. No caderno? Só triste. No nome do rinoceronte, na linha dele, era para fazer mais grande, porque não cabe o nome dele no meu aqui. Não coube. Eita palavra danada. Então, vê se a mamãe faz uma linha embaixo aí, para poder você fazer. A torce. Faz uma linha embaixo aí, dá um espaço aí, porque... Eita palavra grande. Essa palavra é sapeca. Linda, tá, tia? Eitor, e aí, Eitor? E aí, Eitor? E aí? E aí, Eitor? E aí, Eitor? E aí, Eitor?